Fala galera, eu sou o Konatsuke e hoje vamos dar continuidade aqui em Final Xam, a gente vai pra fase 6 aqui do game A gente vai ter que encontrar os 7 objetos, na verdade a gente não tem que encontrar, eu quero encontrar porque aumenta meus status, melhora meus skills e por aí vai A gente tem que fazer 130 mil no máximo, encontrar os 7 objetos, encontrar as duas armas secretas e fazer a fase A personagem já está escolhida, eu já botei os pontos aqui no último vídeo, no final do último vídeo Então a gente vai só estar aqui A gente vai achar uma historinha Não lembro dessa fase Ixi, já lembrei Também não gosto dessa fase não Mais um calango Proteger eles Se eu sair o negócio seria embaixo para de contato, tá perto aqui Cara, eu não acredito, mano, que eu apertei o botão de jogar, arremessar o bicho, ela colocou o bicho no chão Oh, o bicho soltou também, não sei O bicho soltou também, não sei O bicho soltou também, não sei O bicho soltou também, não sei, mas arremessar! A perda que eu sou daqui Onde? Onde? Está aqui A perda que eu acho Virgem Irmãs Reggem Agora Sangam Caraca, eu diria que vi uma ward aqui nesse misto, por isso que eu não estourei o barril antes. Não vi ainda, vai ninguém. Vou sair dele, porque ele acabou de ficar bem complicadinho. Ai, não tem bola 9. Vai perder como se eu estivesse. Esse cachorro vai me acertar. Nossa! Ainda bem que o hit pegadinho é da hora. Ainda bem que o hit pegadinho é da hora. Para mostrar especial para vocês. Só não sei se eu... Eu vi um B! Eu me confundi na hora. E ela botou o bicho no chão de novo. Ela não arremessou. Ou ela jogou para o chão, mas jogou de um jeito tão leve que não dá jeito. Cara, perdi a pontuação B. Não é possível, mano. Não se compara a perder uma comparação a uma Rank A ou um Rank S. Mas, mesmo assim, eu perdi, cara. Ah, não vou levar ele lá, não. Ele vai sozinho. Vou só ganhar tempo aqui. Completou. Ah, não vai completar a fase não. Tem que estar lá para completar a fase, eu acho. Alter! can Because! O que eles estão fazendo esse jogo Salut. A... Carol würdest... O cara... Perdi um Rank B, de ponto. Agora ele vai. Estava parado. eu vou fazer o especial três primeiras pensam três eu só dou mais do dobro de macho nem lembro ou dou o dobro de hits eu não sei as garfinhas ainda nem encontrar as armas eu não gosto não é ela vai ser muito mais rápido é o dobro de dano eu usei só para gastar mesmo só para vocês verem como é que é ela bate mais rápido dá a sensação que ela bate mais rápido mas ela só dá o dobro de hits o ataque é dobrado podia fazer a especial agora né que burro e aí a bater subindo aqui eu acho que dá para fazer um ranking A aqui ou S talvez o bom dessa arma é que eu consigo bater os três hits dela que o último hit dela é para baixo o último hit dela ela bate jogando o bicho para o chão então ele não sobe as outras armas não as outras armas vão hitando no mesmo nível vai jogando o bicho para cima e aí não tem como você e aí batendo o bicho tanto tempo que ele vai se afastando nossa vai jogar vai ter que mostrar a classe especial né vai ter que mostrar a classe especial né e aí não sei se deu para entender o que eu falei falta uma garrafa e uma arma eu sei onde estão claro que não tem nem ideia bem provável que eu não vai nem conseguir fazer essa missãozinha de coletar todas as tritinhas eu vou até que dar uma volta na fase de entregar os itens ali aqui para a esquerda nada lá em cima é onde eu estava nada vou pegar para a esquerda aqui melhor de onde eu tenho lá acho pode longe de mim eu já tenho três molotov não consigo carregar mais que isso A esquerda Posso correr mesmo Bzinho, o Bzinho é bom Opa, acho que aqui tem item, tem coisa Tem, embaixo a arma Machado É, ela também dá um dash essa arma O ataque carregado Vou fechar o rank B logo, antes que eu acabe perdendo Essa porcaria, esse ponto Que eu já perdi uma vez Eu não quero perder de novo Ó, as armas a gente pegou Só faltou uma garrafinha, não sei onde está Ó, a quarta especial Eu vou mandar quando eu vim em horda Apesar que não é uma boa Porque isso é A quarta especial, na minha opinião, ela só é boa contra a boss Eu só mando ela uma vez Ah tá A quarta está ali, eu já sei como é que pega ela A quarta especial, ela só manda uma vez Ela dá um dano desgraçado Mas é uma vez só Então se tiver horda de bichos Você vai matar todos os bichos E... Paramos, esqueci de fazer os outros objetivos aqui Você vai matar todos os bichos Só que vai aparecer mais bichos de novo E você vai ter gastado especial E o pior é que não tem boss nessa fase Pelo menos eu não estou lembrado Ai, caro, coração Eita, soltei Tem que ficar apertando Ai, esse aqui é na esquerda? Esse aqui é do lado de fora, lá na direita Ó, vou juntar os bichinhos aqui pra vocês verem o especial Ah, vai se matar Vou ter que mandar no lugar amplo, no lugar aberto Pra vocês verem direitinho Tipo aqui Mas não tem bicho Qual é o jogo? Tá trollando? Ah Nossa Essa claridade horrível Vou fazer aqui embaixo pra vocês verem Valeu Trouxe todos os bichos aqui pra mim ainda O problema é que eu mato todos os bichos, mas os bichos nascem de novo E eu não tenho nenhuma especial, porque eu já gastei, a parada gastou as quatro especiais, quatro barras Meu Deus, eu nem di, minha pontuação tava no ar Olha lá, o que eu falei, ó Do ataque, do terceiro ataque, ela joga pra baixo Até o bicho voador cai Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Caramba, eu já vi que tinha tirado meus pontos O que é pra cá? Nada Eu mandei minha quarta especial, matei todos os bichos E aí veio horda Depois, tipo Na verdade já tava na Na parada de horda Mas Se eu matei aquela demanda toda de bicho Com um especial Vai nascer mais E eu não tenho especial Porque eu mandei logo a quarta especial Que gastou as quatro barrinhas As quatro As quatro especiais 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 Ah, tava bom assim Pegando especial sem Sem Me arriscar É, o que eu tenho que fazer? Ah, a garrafinha aqui Pronto, pegamos todas Especiais A arrefinha aqui Noторou Caraca Que horrível para te atar com os bichos. Nossa, quase que eu tomei dano. Tereça! Ah, não preciso tirar as caras meadas. Estou estranhinha agora. Porra de cachorro, sai dai, caramba. Você é mais segura. Eu tenho que tampar para poder a mulher passar. Fiz merda, já vi o negócio para o outro lado. Ai, que cachorro! Cadê esse ponto que eu dei esse cachorro? Ah, maluco. Não é possível. O cachorro está no predict. Tem que sair de baixo rápido antes de começar a cair de novo. Ah lá, agora ele não jogou para cima. Oh, cachorro filha da puta. Cara, não é possível. Eu odeio esse cachorro. Na moral. Caraca, o cachorro. Só o cachorro está rancando toda a minha vida nessa fase, mano. Nossa, é só falar, mano. Aí eu começo a errar tudo. Eu começo a ficar desesperado. Eu começo a ficar fazendo um negócio rápido. Eu começo a tomar dano. A gente não era para tomar. Lawn. Ela está para quem está usada. O cachorro está morto. Cachorro bom, cachorro morto. Esse game. Ah, não dá mais pra pegar. Tá bom. Ah, minha especial começou a bugar de novo. Meu Deus. Essa é especial 3, gente, ó. Tá bom. Ela bate o duplo de hit. Chega esse ponto logo. Tá bom. Já que na especial 1 começou a bugar de novo. Eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar. Ah. Ah. A mulher foi embora sem ver. Tô esperando aqui com medo, né, safada. Será que dá pra fazer um ranking B até chegar no objetivo? Não é mais que eu consegui a pontuação, hein. Não é mais que eu consegui a pontuação, hein. Pachorrinho, você vai morrer. Vai morrer. Vai morrer não? Ah, tem mais um bichetinho. Nossa. Tá faltando um bichetinho. Ah, não peguei isso aqui, não? Ah, agora é a polentinha Nossa Cai daí pra não ficar na rede do cachorro Não creio, não creio, não creio, não creio Eu pensei em mandar especial, eu virei pro lado de mandar especial Depois eu me arrependi de ter virado o lado Só que aí o bicho já me puniu pelo meu erro Caraca, cara Eu nem vi se eu tava com uma pontuação alta ou não Vai lá pro fogo, vai Caramba, o leque não bateu Esse deu dois hits e ficou parado pra tomar o terceiro Tomar o hit do Caraca, cara É hora que o jogo parece que trola, mano Vou deixar isso aqui Acho que é melhor me curar Porra, eu tô com pouca vida Bom, a máquina está funcionando Já trouxe todos os itens A amostra da polentinha Que tá fazendo experimento Agora tem que tacar Ai, esqueci o bichinho ali dentro Fiz um desse Merda, hein Ia pegar ele, quase tomei o hit Ah, o voador tá vindo de novo, cara Agora tem que pegar dois explosivos desse Desse bichinho do tipo explosivo Tirei dele de cima Vai pra lá, vai Toa Toa Pega essa pontuação seu logo. Ah, ele vai explodir. Nossa, olha quem apareceu. Foda, cara. A especial 1 não sai quando buga, mano. Eu não sei se é bug, eu não sei se é alguma... Algum... Algum requisito pra mandar primeiro especial. Pegou em mim? Já. Cara, o dano de fogo nem aumenta esse dano tudo. Ele só deixa o dano constante no beat. Isso, matei pra ele. Caralho, eu não vou fazer o objetivo todo eu não vou matar aquele bicho. Um dele é ficar me apurriando. Eu não tenho mais pack de curada. Caralho. Tá já um ali. Ah. Caralho. 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 Tá aqui andando? Não. O bichinho não vai vir, não? Não é esse, é um outrozinho. Ou é ele mesmo? Ah, esse clarinca. Eu acho que eu já tinha bistureria e eu nem peguei ele. Cachorro miserável. Eu não era. Nossa, que juro que eu ia tomar agora. Tá todos os bichos juntos? Eu mato tudo. Olha o rank B aí, ó. Aquele aqui. Era ele não. O negócio é pegar tudo e sair jogando ali que nem o outro. Ah, tá aí. É boche? É boche... Ah, eu trolei. e é muito uma da especial e ai meu deus jura com o rei vai sentar vem vamos dançar puxando os bichos do mapa ainda ainda vem a horda desculpa o silencio eu to concentrado não quero repetir essa fase aqui depois o problema é que eu não tenho especial ou se eu mando ela eu vou olhar pro kai ó vou mandar ó olha lá ela cai tipo é ridículo não tenho o que fazer moleque quer um especial de sacrifício aqui mas que o jogo vai e não deixa eu mandar eu acho que ele perto de mim não e ó arranquei mesmo nossa nossa cara eu fui tentar dar o dash tava segurando o bicho não saiu do outro lado explosão o 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